GALERA DA CANNIBAL INC, BELEZA? Vou falar um pouquinho pra vocês hoje sobre o que eu faço de panturrilha É um músculo muito difícil de estar ganhando volume Muita gente fala, pô, não tenho genética, isso, aquilo Tem uma questão de predisposição? Com certeza tem Mas é bater, galera, também Se você vai batendo, eu faço dendim em média Três vezes panturrilha na semana, segunda, quarta e sexta Nos treinos de superior Eu faço com peito, eu faço com costas, eu faço com ombro ou braço Aproximadamente de 15 a 20 séries Quatro, cinco exercícios Eu vou fazer uma variação ampla Não fiquem muito nessa tipo, a máquina tá cheia Precisa usar smith, precisa usar o leg Ou aqui, ó Precisa usar o gênero sentado Galera, dá pra ir variando, tá? Tem infinitas formas Unilateral, simultâneo B7, trisete Vem comigo, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Se inscreva no canal da Canibal Comenta, fala o que vocês desejam Em relação ao conteúdo Nutricional, atlético Enfim, rotina Comenta aí, galera Vem Eu vou começar Eu vou começar com exercício aqui Eu não vou entrar Não vou ser muito específico em região que pede e tal Eu vou pegar mais o lado atleta Eu sou nutricionista Eu não sou educador físico Mas assim, minha panturrilha dá pra É, mostra, né? Dá bugar, né? É interessante mencionar, ô Maurício A importância da panturrilha Tanto para atleta Na questão da estética do shape Tanto para uma pessoa normal Galera, o Brasil como o Dô tá crescendo muito Ela só um fisiculturismo Talvez um ponto Pode ser empatada a competição, tá? Principalmente na classic physique ou na bodybuilder Seja a panturrilha como o único ponto ali Que tá diferenciando o shape do outro O cara vai ganhar Tá? O cara vai ganhar Extensão completa O panturrilha é repetição, né Maurício? Não adianta sentar no aparelho aí Fazer 3 de 12 aí Exatamente Eu vou sair daqui e a gente vai fazer um B7 Já tenta controlar o mais rápido possível Já tenta controlar o mais rápido possível Já tenta controlar o mais rápido possível Mas não sai mesmo Aparelho, tá nem usando o aparelho por completo Apenas uma parte do aparelho E adaptou aqui na questão da panturrilha Olha só A gente não vai entrar em parte técnica Só porque a gente não é profissional da área Mas muitas pessoas perguntam Com relação ao ângulo A ponta do pé Você acha que influencia essa questão da panturrilha? Mais pra dentro, mais pra fora Influencia Tem alguns estudos sobre Eu não vou falar onde influencia Mas você fazer tipo O pé de palhaço E mais fechado Muda assim a parte que pega a panturrilha Hum Tem um pouco mais aberto Dá uma diferença bonita Visualmente é bonita né Porque o Vila é realmente Pô, sensacional Faz diferença no campeonato né cara Não, faz muita diferença aí Em relação ao balanço como um todo Quadríceps Bíceps femoral Glúteo Totalmente numa pose de frente Numa pose de lado Todas poses Todas poses Outro negócio tá Vocês podem perceber que grandes atletas Fisiculturistas Treinam panturrilha no começo do treino Assim como o abdômen Não é fazer de qualquer jeito Depois de quadríceps morto Você vai colocar depois 20, 40 quilos Panturrilha sustenta o corpo Tá É um músculo muito forte E recuperação muito rápida Pode ser treinado até todo dia Eu faço 3 por semana Mas você pode treinar todo dia Pode sim Aqui pessoal O que eu tinha falado antes Eu vou fazer primeiro paralelo Depois Vou abrir o pé Depois Vou abrir o pé Já falha Já falha Já falha É Vai lembrar a carda também né Aqui estamos falando de 2, 4, 6, 8, 10 né 200 e... 200 quilômetros É Olha aquilo É É Variar né 15, 20 repetições E alguns movimentos Não é porque a panturrilha também Que você vai deixar de fazer 8, 10 ou fazer um bisete Uma técnica É É interessante também E você é Nutri né Maurício? Sou Nutri Se uma pessoa quiser entrar em contato com você Para fazer uma consulta Como que é? Como que a pessoa te acha? Galera Nutri Underline Malrocha Vocês podem me achar tanto pelo Instagram da Cannibal Inc Vai ter foto minha Vai ter meu nome lá Como no meu Insta Me procurem Solicite Veja como que é Só atleta ou não? Não Como um todo Saúde Bem estar Emagrecimento Qualquer problema crônico Doença Enfim Tanto essa parte clínica Esportiva Como especialidade que é química e farmacologia Show Essa é popular né Maurício? Até em academia de praça tem gêmeos né? Pô Colar numa academia que não tenha gêmeos galera Gêmeos sentados Gastam que nem agora É o único que vai pegar gasto Gastam Né? Aqui não é carga alta Eu já fiz em média 16 né? 16, 18 séries Foi, foi Agora é fazer um esquema Fazer um bisetezinho aqui levantar E fazer mais Dá pra o lado Gosto Gosto Se a gente for parar pra contar Já fizemos aí umas... 20 séries Incontável Aqui não é menos é mais Mais é mais Mostra o campo aí Mostra o campo aí É louco Olha o bosta E grava lá o hooligan Ele dá risada Olha o hooligan Saltou os bagulhinhos aqui Saltou os bagulhinhos aqui Uma pauzinha né Maurício? Pauzinha? Não adianta né? Pessoal Barrinha da Cannibal Wink Essa aqui é a banana A minha predileta Dá um foco aí Pra galera ver Tem os macros muito bons Dá uma divisão boa E balança só carboidrato Proteína E os lipídios É... Eu gosto muito Pro off-season Eu tô em off Por sinal Como vocês sabem Banana A minha predileta É chocolate com macujá Todas são boas Churros Morango Meu Todas Todas E agora Intratreino mesmo Vou mandar a barrinha Agora Treino de costas também né? Treino de costas, dorsal Aí Muito boa E um cuponzinho Tem um cuponzinho de desconto pra galera aí Como que é? Com certeza galera Cupom Nutrimal30 hein Nutrimal30 Canibal Acessem lá Pessoal Gostou do vídeo? Curte Compartilha Manda pra galera Seja Whatsapp Facebook Instagram A Cannibal tá tanto no Instagram Como no Facebook Cannibal Inc E como eu falei Cupom Nutrimal30 Não esqueçam hein Relação a barrinha Comentem Valeu